Fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay Me 2 E aqui quem fala é o Moreca E galera, vamos continuar aqui Essa aqui é a parte 24 Eu pensei que a última que passou Fosse finalmente o final da série O final dos episódios Mas parece que ainda tem muita coisa pela frente Eu pensei que tivesse 18 Mas vi que tinha 19 Provavelmente deve ter a 20ª Eu não sei ao certo O jogo é longo, é comprido demais Vamos lá galera, vamos suave na nave Vamos ver aqui se a gente consegue finalizar logo Esse Anti-Arte de 4 aqui Que é foda, tá foda demais Cadê a chave que tu pegou meu irmão? Pode botar aí Isso, vamos embora É, mas a gente não tem muita escolha É uma caixa Bota logo meu filho Vai logo Tá vendo? Ixi, puta porra Bem, pelo menos a gente não explodiu Você não trouxe uma faca, não é? Não Mas aquele cara tem uma espada Aqui Me ajuda a balançar isso Bora Bora Eu apertei Eu apertei, cacete Corta, 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 corta Corta, corta, corta Ai, ai, sai, 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 sai Vai, vai Sai, maluco, sai, maluco, doido Caraca, que isso, cara? Eita, porra Miseras Caralho, esse bagulho foi doido, viu? Obrigado, Capitão Avery É como nos velhos tempos, hein? Helena? Ei, ei, Helena, vamos Helena Meu herói Você não fez isso Não, isso não tem graça Ah, você já fez muito pior Nossa, eu quase morri do coração Ah, deixa eu ver Parece ok pra mim Percebeu Que agora estamos quites por tudo que eu já fiz, né? É, por tudo Não, não, nem de perto Nossa, você está todo cheio de lama Alguém já falou que você tem uma ideia engraçada do que é romântico? É, eu acho que já me disseram isso antes Então tá Acho que é o tempo Vamos Não sei se ele tivesse pegou a espada É, os tiros significam que ele está vivo Por enquanto Vigésima Vigésimo capítulo Sem saída É, é o que parece Sai daí Só o bloco sim É, parece que tem que subir mesmo aqui Pular pro outro lado Outro navio É, eu esqueci Isso aqui é o É, um cemitério de navios Caraca, que isso, cara Que loucura, hein Tenho certeza que a gente vai encontrar com o pessoal da Do mal aí Vai ter muitos pipocos Não pode descer, filho da mãe Não, não, não Tá certo, tá certo, tá certo Isso Nossa, muita gente Tá doido Ui, vai Galera A mira que eu coloquei foi mira livre Não foi mira fácil não, viu Mira fácil é aquela que Que ela segura logo no inimigo Então eu coloquei bem difícil mesmo Pro negócio ser bem mais pesado Você pode ver que por isso, ó Que ele não pega Esse aí foi o headshot Por isso que matou Mas às vezes Eu tenho que ficar um tempão mirando Pra poder acertar Porque a mira aqui é foda pra caralho Você sabe que nós aqui é hardcore Quanto maiores, mais difíceis de derrubar Helena, por aqui Espera aí Eu vou te pegar! Abaixa, 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 abaixa! Porra! Abaixa, mulher! Porra! Tudo bem? É, dá pra dizer que sim. Vamos procurar o seu irmão! Tá! Ei! Dá pra passar por aqui? Ah, aí está a resposta Ah, você já sabe A CIDADE NO BRASIL 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 Não! 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 Droga, putz, cabelo, isso é um grosso rio! Não, 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 não! Peraí, aquele mercenário tinha um RPG? Onde é que ele tá? Ok. Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Vai, 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 vai! Não, 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 não! Além das escolas, são as escolas! Eu tenho que despistar, esse cara! Entendido, os escolas vão esconder aqui e não vão me pegar aqui, né? Não, desculpa. Por quê? Por quê? Por quê? esses caras não existem para aí meu Deus Vem aqui... Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Deixa eu continuar! Merda! Sully? Tudo bem, Nate? Cuidado! Me joga um RPG! Não dá-lo fora daí! Pode deixar! Ok, é uma boa brincadeira! Desencava com esses crentinos! Deixa comigo! Por Deus e liberdade, otário! É... Suava melhor na minha cabeça! Bom trabalho, garoto! Valeu pela ajuda! Vem pra cá! Vou tirar você daí! Ha! Por favor! Vamos lá! Bom te ver, garoto! É, bem na hora certa! É, mas... Não aguentava mais esperar notícias! Ah não, ainda temos que achar Sam e Helena! E aí? E aí? E aí? Tá tudo bem? Sim! Ouvimos as explosões, pensamos? É, tudo culpa dele! E aí? Você salvou ele de novo? Como sempre! Como você tá? Bem! Bom, foi por muito pouco, mas... Ele me ajudou! E aí? E aí? E aí? Vamos deixar isso pra depois, ok? Por onde? Na praia, no outro lado da cidade! Ok! Bom, tomara que esse tumulto não chame a atenção! É, eu não sei! Peraí! Peraí! O que estão fazendo? O que acham? Estamos dando fora dessa rocha! Tá! A gente pode fazer isso! Ou pode ir naquela direção! Por onde é mais rápido? Rápido pra onde? Pro tesouro do Avery! Ha, ha, ha! Nossa! Quer dizer... Rafe tem que dar a volta, mas a gente poderia... Rafe que se foda! Ei, Victor, com todo o respeito, talvez a gente pudesse... Você não sabe a hora de parar! Estamos aqui pela mesma coisa, não é? Certo? Nós não viemos pelo tesouro, nós viemos por você! E eu agradeço isso! De verdade! Mas tá tudo bem! E nós temos vantagem! Por enquanto... Podemos fazer isso! Nathan, qual é? Hã? Olha em volta! Ok! O Avery afundou todos os navios desta ilha! Sabe por quê? Porque ele tava obcecado em manter o seu tesouro! Exato! Sem se importar com o que ia custar pros outros! Porque ele não queria que ninguém o seguisse! Porque ele tava de partida! Olha isso! Ok! Eu achei esse mapa da ilha! Ok? É o navio dele! Bem embaixo daquela montanha! E é ali que tá o nosso tesouro! E é pra lá que o Wraith tá indo agora mesmo! Enquanto ficamos aqui discutindo feito idiotas! Ok! E se... Ele já saiu da ilha! E o navio dele afundou em algum lugar no meio do oceano! Então vamos descobrir onde naufragou! Ah, cara! Há quanto tempo tomo atrás disso, hã? Você e eu! Sem ofensa a eles! Mas não entendem! Na verdade, eles entendem! Entendem mesmo! Ok! Vai por mim! Eles já viram esse... Tipo de obsessão antes! Sim! Não somos mais crianças! Não mesmo! E não precisamos provar nada! Victor, cadê o avião? Por aqui! Não! É longe? Não muito! Logo depois dessa cidade! E se tiver armadilha do shoreline perto do avião? Não tem. Como pode ter tanta certeza? Por que eles tão indo pra montanha? Atrás do tesouro! Por aqui! E aí está ela. É bem lá embaixo. Como você chegou aqui? Eu fui por algumas muralhas, mas acho que temos que encontrar outro caminho. Mas o que foi isso? Isso veio da montanha. Armadilhas do Avery. Isso significa que eles estão se explodindo? Não, significa que estão no caminho certo. Espera com isso, vamos manter o foco, tá? Bem, eu pulei de lá de cima, mas é muito alto para subir de volta. É, e se a gente botar alguma coisa embaixo? Me ajuda aqui, senhora. Tá. Vocês querem ajuda? Não, pode deixar a gente se ver. Não, pode deixar o que está fazendo. Alguém viu uma saída? Pessoal, por aqui! Ok, Victor, pode me dar uma ajuda? Claro. Vamos, Nathan. Pronto. Seguramos e pulemos. Vocês não vão me derrubar, não é? Boa ideia, mas não. Consegui. Vamos lá. Nos puxa. Não gosto de ficar nessa coisa. Qual a palavra mágica? Ah, agora? Nossa, que engenharia impressionante. Segura aí! Vocês estão bem? É... Parece uma montanha russa. Vamos lá, Nathan. Certo, Nathan. Você sobe, eu pego você. Pai! Pula rápido! Mate, me dá a mão. É isso aí. Sam! Filho da puta. Sam, vamos! Hã? Certo. Vamos, pula que eu pego você. Vamos! Não. Não, não, nem pense nisso. Tá me ouvindo? Foi mal botar você nisso. Todos vocês... É, aquilo não importa mais, ok? Pula logo. Temos que ir até o fim, Nathan. Sam, me escuta. Se fizer isso, eu não vou atrás de você. Tá me ouvindo? Desculpa. Sam! 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 Bichota, teimoso. Ele não caiu nessa. Ele vai acabar morrendo. Qual é? Acho que ela tem razão. É claro que tem. Vamos lá. Aqui em cima. Talvez a gente consiga pegar ele. Vou salvar ele e depois dar uma surra. Certo. Primeiro vamos tentar salvar ele. O que ele está pensando? Depois de tudo que a gente... Não foi suficiente? Vamos procurar ele. Vamos procurar ele. É, eu sei. Vamos procurar ele. Vamos procurar ele. Vamos procurar ele. Aqui! A gente ajuda. Prontos? Beleza. Aqui. Certo. Tudo bem, viu? Isso não vai aguentar. Vai! Não, não. Deixa comigo. Droga. E agora, como é que a gente vai subir até lá? A gente não tem tempo. Nate, não. Não vai sozinho. Eu não vou demorar, ok? Olha, ele não vai sair sem lutar. Luto com ele se for preciso, mas eu vou trazê-lo de volta. Só aproximar o avião o máximo possível da montanha e se preparar para uma fuga rápida. E existe outro tipo? Não é justo. Hã? A louça a gente reveza. Mas nem se arrisque em pensar em não voltar. Eu te amo. Eu também te amo. É, galera. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Esse aqui vai ser o capítulo 21, Guardião do Irmão. Vamos ver até quando vai esse jogo, né? Eu pensei que fosse terminar rápido, mas ainda tem um monte de chão pela frente. Então é isso, galera. Deixe seu comentário aqui embaixo. E até a próxima vez mais um vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!